E olha, e você? Já garantiu milho pro seu dia de São João? Ainda não? Faça isso não, mas olha, dá tempo, corre que dá tempo. Neto Mota foi até lá, a Praça da Faculdade, que é um dos principais pontos da capital pra mostrar a movimentação e quanto é que tá o preço do milho. Neto Mota. A quarta-feira começou com pelo menos 10 tendas de vendas de milho espalhadas pela Praça da Faculdade. Por aqui não tem desculpa pra comprar não, viu? Porque até Pix os vendedores estão aceitando. Pra saber sobre os preços, já que todo mundo fica na curiosidade, quanto será que tá custando o principal ingrediente das festas juninas, das receitas de São João? A gente foi procurar então saber da Dona Eliane, que é uma das vendedoras. Dona Eliane já tá ajeitando tudo, ficando tudo muito bonito. E o preço, Dona Eliane, como é que tá? O preço varia. Tá de 30, esse aqui tá de 30, aqui de 25, que é pra canjique e pomunha, né? E tem de vários preços. Então vamos convocar todo mundo pra vir mantendo os protocolos de segurança e comprar o milho de São João? Tem de milho cedo pra preparar a canjique e a pomunha, né? Pra quando o forró começar já tá tudo pronto, né? Coisa boa. E a partir de que horas as pessoas podem pegar a espiga e assar ali? A partir de uma hora, duas horas já tem milho assado, cozinhado, pomunha, canjique, tem tudo aqui pronto já. E o senhor Eugênio, o que foi que o senhor achou dos preços aqui da mão de milho hoje na Praça da Faculdade? Rapaz, tá variado, né? Tem mais caro, tem mais barato, mas o preço tá excelente. Pesquisou direitinho pra levar pra casa no bom preço? Andei e saquei tudinho no mercado e tudo, tô levando bem, o preço tá ótimo. E aí, quantas mãos o senhor vai levar pra casa? Não, só meia mão, só eu e a patroa, só meia mão dá pra fazer a nossa iguaria boa. Uma receita legal? Dá, sem dúvida. Chorou pelo desconto? Sem dúvida, tem que chorar, tem que chorar. Depois de uma vasta pesquisa que percorreu o mercado, Praça da Faculdade teve que ter o desconto, né? Tem que ter o desconto aqui, é. Eu comprei bem, é 35 a mão, tá ótimo o preço. Aqui da Praça da Faculdade, Neto Mota. Tem que ter o desconto aqui.